Olá! Estamos começando mais uma live do Sertur Visitante, hoje quarta, 20 de março. Quarta sem jogo é um pouco triste, né? Quando ela vem antes de uma quinta sem jogo, fica mais triste ainda. Botafogo só vai entrar em campo na semana que vem, contra o Boa Vista, no dia 27, que é exato os sete dias. E até lá, a gente ainda tem algumas pendências para resolver treinador, diretor de futebol. E eu espero que isso seja resolvido até sexta-feira, porque se deixar mais tempo aí, meu irmão, aí vai ficar complicado. Aí, pode arriscar esse sonho que a gente tem de avançar para as fases mais agudas da Copa Libertadores, pode atrapalhar a Copa do Brasil, pode atrapalhar o Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo está correndo contra o tempo para anunciar um novo técnico. Eu estou aqui na companhia de Rodrigo Medina. Antes de passar a bola para ele, vou pedir um like, que é muito importante para o YouTube entender que esse aqui é um conteúdo legal e entregar para cada vez mais botafoguenses. Eu pedi para vocês ativarem as notificações. Esse horário aqui, o Setor Visitante dificilmente entra, quarta-feira, 9h20. E vou pedir também para vocês se inscreverem. Passamos dos 57 mil inscritos, agora estamos com 57.048, ou seja, faltam 52 para a gente chegar aos 57.100. Estamos quase batendo a marca dos 60 mil inscritos, graças à ajuda de vocês. Tem um plano de membros também, a partir de R$ 5,00 vocês ajudam bastante. Tem vários planos, você escolhe aquele que encaixa no seu bolso. Rodrigo Medina, hoje tem aí para... Ah, é Simples Reserva aqui, ó. Boa, Medina, obrigado. Simples Reserva ali do lado da careca do Medina. Às vezes fica do lado da careca do Joaquim, às vezes do lado da careca do Lelê. Mas hoje está do lado da careca do Medina. O QR Code da Simples Reserva, parceira do Setor Visitante. Você mira o QR Code, vai entrar na página da Simples. Você vai ficar encantado com as roupas que eles vendem. Ainda tem um bom preço e depois você ganha 10% de desconto. Na hora de finalizar a compra, você bota ali no cupom SETOR10. Beleza? Rodrigo Medina, como é que você está, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Depp, meu amigo, meu irmão. Boa noite para todas e todos aí que estão nos assistindo agora, quem vai ver depois, enfim. Estou uma noite, um dia que tem boas notícias, né, cara? Fora das quatro linhas, mas eu que sou muito ligado nisso, sempre torci muito por isso. Então estou o dia inteiro celebrando isso, essa adesão do Botafogo ter conseguido uma adesão de mais de 60% dos credores na área civil. E esse acordo está próximo de ser homologado. A gente está acompanhando isso. A gente vê a evolução do clube. E isso é fundamental, gente. Isso é uma conquista gigantesca na área tributária. Isso já foi resolvido mais para trás, né? Inclusive na gestão do Durcev, grande parte. E questão trabalhista, ou encaminhada, tudo resolvido. Quer dizer, para o Botafogo ir pagando. E agora na área civil, que é uma área muito complicada. A gente sofreu muitas penhoras ao longo da história. Então, meu boa noite começa para o John Texel, para o Tayro Arruda, para o jurídico, para todas as pessoas envolvidas nesse processo. Muito a Gustaf do Botafogo, né? Algumas pessoas que eu conheço e sei da competência que estão lá, né? Dando, dando assim, emprestando a sua expertise. E hoje trabalhando no Botafogo, né? Então, eu estou muito feliz com essa notícia de hoje. Expectativa com o treinador. Aí é o lado que preocupa. E também dar os parabéns aí para o Gabiru e para o Cadu, para toda a equipe da Botafogo TV, pela essa grande... A gente estava aqui, eu e DEP, a gente assistindo o podcast com o Júnior Santos. Recomendo a todo mundo, vai lá na Botafogo TV, curta lá, se inscreva. Cara, porque está muito legal o Júnior Santos, além de um jogador fundamental hoje para o Botafogo, é um personagem maravilhoso. Que ser humano bacana, divertido. E, cara, amanhã ele pode não estar aqui. Mas, assim, eu vou sempre lembrar com carinho de um cara que, porra, é meio diferente, assim. É uma entrevista diferente. Vocês vão olhar lá, vocês vão perceber que a gente tem tudo aquela coisa muito mídia training, né? DEP, tem que ter mesmo, tá? Estou dizendo que não tem que ter, não. Mas, porra, é um cara que você vê que é coração. Aquele jeito baiano de falar, aquela malemolência, aquela coisa genuína. E gostei muito. Não vou dar nenhum spoiler, porque eu sou linguarudo e fofoqueiro, sou velho da vila, mas curtam lá. É isso. Eu também estava assistindo. Até por isso, a gente entrou um pouquinho mais tarde. Tinha falado, Medina, bora entrar umas oito e meia. Aí o Botafogo anunciou. Falei, opa, não. E eu também quero assistir a resenha do Júnior Santos com o Cadu e com o nosso Capiru. Agora não é mais Gabiru, é Capiru. Foi sensacional. Parabéns para toda a Botafogo TV. Hoje até falei com o Jamal. Falei, pô, a galera está de parabéns. E só vai crescer, né? Só vai aumentar o número de conteúdos. Vai ter uma programação fixa. Vai ficar um negócio bem legal. A resenha hoje foi maravilhosa. O Júnior Santos, ali no final, principalmente, quando faz os improvisos ali. Pô, meu irmão, aquilo ali é sensacional. Aí mostram um improviso que ele fez no ônibus. Os jogadores passando mal de rir. Realmente não tem como não gostar do Júnior Santos, cara. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Temos muitos ex-haters do Júnior Santos, né? Para você ver como é que ele conseguiu. É o que existe mais próximo da unanimidade. É o Júnior Santos. Porque, obviamente, não tem como você agradar 100 de 100 pessoas. Mas acho que o Júnior Santos consegue agradar 97 de 100. E tem três caras, assim, aquele cara que acordou de manhã, deu uma topada no móvel com o dedo medinho, né? São essa galera aí que não tem como. Bom, deixa eu passar aqui. Ah, e sobre essa notícia maravilhosa que o Medina falou, eu comentei mais cedo, fiz um vídeo com o Joaquim e a gente relembrou como é que era o Botafogo. E esse tipo de notícia aqui, pô, me emociona até mais do que um gol, sabe? Isso aí são vários gols que o Botafogo está marcando. E ainda sobre isso, antes de passar aqui no pódio, o Medina falou do Césio, do Textor, do Tayro, do Departamento Jurídico e tal. Não dá para não falar desses caras aqui também, que ajudaram muito o Botafogo. E olha só a quantidade de dinheiro. Ah, são bilionários, meu irmão. É muita grana, 23 milhões. Irmãos Moreira Salles aderem ao plano de recuperação extrajudicial do Botafogo. A dívida é reduzida em 23 milhões. Aqui, ó. A dívida com os irmãos até dezembro de 2023 estava em 57 milhões. Mais de 6% de todo o passivo do Botafogo. Com adesão ao plano, houve um deságio de 40%. Então o Botafogo vai pagar os irmãos 34,6 milhões em até 13 anos. Essa é uma informação do blog do Anselmo Góes. Saiu mais cedo no jornal O Globo. Vamos lá. Bruna Luíza está aqui. Primeira. Aí, até que enfim, medalha de ouro para uma mulher que acompanha o setor visitante. Ela estava sempre ali namorando com o pódio. De vez em quando chegava e tal. Mas ouro, sinceramente, não me lembro, Bruna. Parabéns para você. O segundo foi o Road Family. Grande abraço aí para o amigo que ganhou a medalha de prata. E o Diego Albuquerque. Pode? Sim, amigo. Você foi o medalhista de bronze nesta quarta-feira. Parabéns em especial para a Bruna Luíza que ganhou a medalha de ouro. Um amigo aqui, o Ivo Melo, de Eusébio no Ceará. Está aqui o Fogocop imitando o Silvio Santos. O Vitor Oliveira falando que está na liberta. E o cara que comentou antes, o Thiago Sirico falando que está na sula. Vamos ver aqui o Marcelo Melo falando. Será que o Fábio Matias vai acabar sendo efetivado? Isso nem passa pela sua cabeça, Débio. Eu quero um técnico experiente, mesmo achando o Fábio boa pessoa e competente. O Samuel Charles falando aqui. Peguei sula sempre por aqui. Estamos juntos. Estamos juntos. E a galera perguntando, né? Débio, já tinha programado a live do Madraga? Não, hoje saiu mais cedo. Você pensou que era mais tarde, né? Mas eu vi aqui algumas pessoas perguntando. O que aconteceu com a live de ontem? Eu tive que apagar a live de ontem. Porque a gente estava comentando aqui sobre um assunto de torcida. E aí falaram da torcida do universitário. E eu coloquei na tela uma reportagem do jornal Metrópolis. Que tinha um torcedor do universitário com um símbolo aqui. Que eu não vou nem falar o nome. Mas assim, vocês já imaginam qual que é esse símbolo. E que o YouTube encrenca muito. E eu entendo. Porque não tem como você controlar tudo o que está acontecendo. A gente estava, inclusive, criticando, né? Mas ficou muito tempo na tela. Aí falaram que poderia dar problema. Então eu falei para o pessoal quando eu estava encerrando a live. Ó, quem viu, viu. Quem não viu, um abraço. Tinha gente que estava assistindo atrasado. E essas pessoas tiveram a live cortada no meio. Então eu estou aqui só dando uma satisfação. O que aconteceu? Não pegou nada. Talvez se eu não tivesse apagado, poderia não ter acontecido nada. Mas, porra, o canal crescendo. É, porra, estamos quase chegando a 60 mil. Imagina dar uma merda aí com o YouTube. Pelo amor de Deus. É a última coisa que a gente gostaria. O Pedro Arruda, meu chará. Boa noite, setor. Se efetivar em Matias, o que vai ter de engenhar obra pronta no final da temporada não vai estar no gibi. Seja para o bem ou para o mal. Bate aí na madeira da sorte. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Tenho que botar essa madeira da sorte mais para perto aqui. O Caio César falando, eu admito que cada dia que passa eu fico mais apreensivo com a questão de um técnico. Apesar do Matias estar fazendo um bom trabalho. É urgente essa definição. Olha, rapaz. O Luiz Felipe Cabral, só para comentar os tops. Acho que o Matias vai ser efetivado pela falta de opções, tempo e a gente vai pedir a cabeça dele cedo. Lamentável. Pode ser, rapaz. Pode ser. Vamos lá. O Fernando Faria falando do Jacaré. Estava, esteve, né? A beira de existir do futebol no início da carreira. Muito boa a resenha da Botafogo TV. O Afonso falando, o tempo corre a favor da efetivação do Fábio Matias. Contrato até 31 de dezembro de 2024. Trazer técnico de fora nesse momento vai ser igual o paraquedista. Vai ficar mais perdido do que o Bruno Laje. Esse é o assunto que está todo mundo comentando aqui agora na live. Rodrigo Medina. Técnico. Primeiro, vou fazer uma pergunta para você que o Bruno Gomes fez para mim. Dep, e agora eu vou passar para você. Medina, não te preocupa a demora na contratação de um técnico? Lembrando que o Thiago Nunes, deixa eu só ver aqui o dia que ele foi demitido, foi no dia 22 de fevereiro. Ou seja, tem quase 30 dias da demissão do Thiago Nunes e até agora o Botafogo não tem um técnico. Está te preocupando? É, em parte sim. O meu lado torcedor, emocional, sim. Até por isso que você falou. Eu até entendo que esse um mês, como a gente tinha o confronto da Libertadores, teve a questão do falecimento da mãe do Texo, e o confronto com a Libertadores, eu acho que pode de alguma forma ter gerado ali, vamos nos concentrar nisso, vamos ver também. Porque até o tipo de proposta de trabalho que você vai fazer para um treinador dependia muito disso, porque é óbvio que a Libertadores, a disputa, você tem seis jogos garantidos, no mínimo, te dá um outro peso. Curiosamente, por outro lado, isso gera em muita gente, como eu estou vendo aqui, eu vejo até acompanhada, um senso de urgência. Mas, assim, eu vendo o John Texo, e até por até agora não ter acontecido nada, eu creio que uma hipotética efetivação do Fábio Matias só aconteceria se realmente ele não conseguisse trazer ninguém que se enquadrasse no perfil dele. Acho que ele não vai trazer alguém por trazer, ele não vai trazer um treinador que não seja de convicção do que ele entende ser o papel de um treinador hoje no comando de um clube, a gestão do departamento, o estilo de jogo que ele gosta, que as equipes dele apresentem. Então, isso ficou muito claro na entrevista do Texo, no podcast da Botafogo TV. Acho que ele segue nessa linha. Eu concordo contigo. Eu acho que meio que chegou a data limite essa sexta-feira, até porque os jogadores estão de folga, e seria legal de se representar, e pelo menos já sabendo qual seria o nome, que provavelmente nem estaria aqui o técnico, porque questões, ainda mais o Vila, o cara é de fora. Então, preocupa, porque... Agora, por outro lado, eu vou ser muito sincero com vocês, o meu lado racional, e entendendo, porque a gente tem que tentar entender a partir da cabeça do dono, do John Texo. Ele pensa o Botafogo para esses seis jogos, até dezembro, vai ser muito duro o que eu vou dizer, até final desse ano, ou ele pensa como um todo? Então, é a gente entender que a gente não tem garantia nenhuma, efetivando um técnico que está num papel ainda de crescimento profissional, ou mesmo trazendo um técnico, esse cara aqui já está aqui no mercado, vou trazer, até dezembro vou com ele. Você não tem garantia de nenhuma de sucesso, e, ao mesmo tempo, você vai dar passos atrás mais uma vez na sua forma de pensar o departamento de futebol. Então, uma das coisas que eu sempre pedi, eu sempre sonhei, na verdade, quando a gente estava indo para esse caminho da SAF, é que a gente tivesse uma gestão de futebol que pensasse a longo prazo, com os melhores métodos de treinamento, as melhores ideias de jogo, um treinador que agregasse valor à equipe. Então, ao meu ver, eu sigo confiando que o John Texel vai contratar com conficção, como foi com o Luiz Castro. Foi demorado, eu me lembro que sai o Anderson, muita gente era contra a saída do Anderson naquele momento, entendia que era melhor manter o cara até ter alguém, vai esse primeiro ano com o cara, e não é. Então, assim, eu acho que vira um exercício de improviso intelectual, se a gente não tentar pensar o Botafogo com o olhar do John Texel. Então, o olhar dele, ao meu ver, a prioridade dele é trazer alguém, um novo Luiz Castro. E é até bom a gente falar em novo Luiz Castro, porque já reduz mais a coisa a alguns perfis de técnicos que não se enquadram. Então, assim, se vocês acham, hoje, um amigo nosso, estava a gente no grupo Eu e Dep, botou o Pacheco, que está sempre aqui, deve estar assistindo um beijo para ele, para o Rodrigo Pacheco, a matéria sobre o Palmeiras, lá do Novas Métricos Sistema, de Computação, Métricas e tal, coisa que o Lele já falou aqui, que até a inteligência artificial já está se usando no futebol, que foi o Abel Ferreira que implementou. Aí você fica imaginando, imagina esses técnicos, cara, com todo respeito, aqui do Brasil, obsoletos, que não tem essa interação, não tem nenhum interesse, muitos deles, em evoluir. Como é que vamos competir com um cara desse? É impossível, cara. É impossível. Entendeu? Então, é isso que você entende, às vezes, ali, o cara ganhar campeonatos, que estavam perdidos. É o cara nunca deixar de abandonar uma competição. Você olhar, pô, esse time daí vai brigar. Então, eu espero que o Botafogo entre nessa linha. A gente teve nesse caminho com o Luiz Castro, por decisão única e exclusiva dele. Ele interrompeu isso, foi uma pena por tudo que a gente passou no ano passado e também pelo futuro. Que o João Textor agora traga alguém para a gente caminhar. Eu acho que uma solução tapa-buraco, a gente já tentou no passado, inclusive me preocupa muito essas notícias, eu não sei se próximo, assim, mas eu confio nas informações, né, que o Medeiros trouxe no canal dele, de que gente da diretoria do Botafogo e não é mais o mazuco, tá, gente? Então, a gente não tem nem mais como culpar o mazuco. Então, eu sou um cara que bati muito. Algumas pessoas sugeriram, né, o Fábio Matias. Eu acho, entendo, mas acho muito para esse... Eu entendo também. Eu entendo um cara que está dentro do Botafogo sugerir, né, até defender, explicar, eu acho que, meu irmão, faz parte e está certo. E está certo, eu acho. Agora, eu acho que, assim, eu sendo dono, eu ia falar, pô, cara, isso que você está falando faz muito sentido, gosto muito do Fábio Matias, mas eu acho que não é o momento dele. Mas está tudo bem. Acho que você está fazendo certo de vir aqui e defender. Agora, eu não vou optar pelo Fábio, porque eu acho que, nesse momento, o Botafogo precisa de um nome com mais peso, alguém que possa conduzir durante períodos turbulentos que vão aparecer na nossa frente. Assim, a gente está agora com uma sequência de resultados positivos, são sete jogos, seis vitórias e um empate, acho que é isso, né? Ou então são seis jogos, cinco vitórias e um empate. Mas a gente está vivendo uma sequência muito positiva, só que não vai ter como manter isso durante toda a temporada. Vai chegar o momento que a gente vai perder um clássico, que a gente vai perder um jogo da Libertadores, que a gente pode perder um confronto de ida da Copa do Brasil, e aí as mesmas pessoas que hoje estão assim, ah não, estão defendendo ou aceitando a efetivação do Fai Matias, não sei o que ela falou assim, aí está vendo? Gastou 130 milhões de reais na janela e na hora de trazer o técnico, economizou. Eu já sabia, esse técnico nunca foi técnico em lugar nenhum, técnico de sub-20, só no Botafogo que se efetiva, auxiliar. Se fosse um outro clube sério, iam trazer. São coisas assim que a gente sabe que vai acontecer. Como a gente sabe que o diretor que foi contratado agora, daqui a um ano vai ter uma faixa pedindo a saída dele. Isso é um fato, pode ser quem for. Vai trazer o dirigente do Michael Gerlinger, vai trazer o dirigente do Real, do Bairro de Munique. Aí vão falar, não, isso aí não presta, só fala alemão, não consegue se comunicar direito, tá porcaria, tem de nada, funciona na Europa, aqui no Brasil é diferente. Assim como eu já sei que daqui a um ano a gente vai estar reclamando pesado do diretor que for contratado, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a um tempo com esses resultados negativos que vão acabar aparecendo, não tem como. Então eu acho que esse trabalho do Fábio Matias, apesar de bom, ele não se sustenta a médio e longo prazo. E a gente tem que bater palmas para o que ele vem fazendo, porque graças ao Fábio, a gente conseguiu passar para a fase de grupos da Libertadores. Coisa que em determinado momento eu não vi mais acontecendo com o Thiago Nunes. Ali naquele confronto depois do jogo contra o Aurora, o Vasco é antes ou depois do Aurora, Medina? Agora já não me lembro. O Vasco é antes ou é entre os jogos? Eu não lembro. É entre os jogos. Mas é antes, com certeza, porque o primeiro jogo que eu fui foi contra o Aurora, eu não fui no estadual. Então o Vasco é antes. É, o Vasco é antes. Deixa eu ver aqui. É, o Vasco é antes. A gente pede para o Vasco e aí empata com o Aurora. É isso, perdão. Então, desde esse jogo contra o Vasco e o empate com o Aurora ali, essa sequência, que eu falei, não vai passar do Bragantino. A minha live pós-jogo, lá direto de Cochabamba, vocês veem a minha cara assim, era o retrato da depressão. O retrato da depressão. A gente falando, e olha que eu era um dos mais confiantes, porque aquela minha fala dos hamsters, elas surgem a partir do momento em que eu estava falando que a gente tinha passado a Aurora no Rio de Janeiro e aí chega um amigo aqui e fala, porra, Depp, eu queria ter essa tua confiança. Eu falei, realmente, esse time do Botafogo pode perder para qualquer coisa que se mova. E eu falei, não passa do Bragantino, vai passar do Aurora, mas não vai passar do Bragantino, porque vai fazer 2x1, vai fazer 1x0, vai fazer 3x0 no Rio e vai tomar de 4, vai tomar de 5. O Bragantino ia conseguir fazer o resultado que ele precisasse, não tinha dúvida que isso ia acontecer. Então, eu acho que o Fábio Matias tem muito mérito nessa classificação, mas o trabalho não se sustenta a médio e longo prazo. o Botafogo precisa trazer alguém mais cascudo, mais experiente, que o torcedor fique tranquilo, que os jogadores entendam, porque daqui a pouco a gente pode ter problema, tem muita competição interna e você tem o Júnior Santos numa boa fase, mas ao mesmo tempo você contratou um jogador de 20 milhões de euros, aí você tem um cara que quis sair do Leão para vir para cá, onde é que vai jogar, quando que vai jogar, e aí tem o Alain chegando no meio do ano, muito volante, Danilo Barbosa, Tietê, Marlon Freitas, daqui a pouco entra o PK, então tem que ter um cara que seja respeitado por essa turma, como o Castro era, o Castro era muito respeitado, ele tinha o elenco na mão e os jogadores gostavam muito dele. O Fábio Matias eu acho que ainda não tem essa caixa, ainda não tem esse peso para suportar essa pressão que vai surgir na temporada, vai surgir, mas eu entendo alguém ali dentro sugerir o nome do Fábio e pensar em efetivar. eu não faria isso, não faria isso, iria atrás de um técnico e acho que o Botafogo está demorando muito. Sexta-feira eu já acho já acho que está bem atrasado se for sexta-feira. Para mim tinha que ter anunciado sei lá, dois, três dias depois do jogo contra o Bragantino e já passou uma semana, daqui a pouco vai passar mais outra, aí não dá, a gente tem jogo contra o Júnior Barranquilha na primeira semana de abril faltam duas semanas para o jogo e o Botafogo segue nessa indefinição de quem vai ser o técnico. Mas tem uma outra coisa aqui também, tem uma parada que eu vi algumas pessoas falando, isso aí eu acho viagem, aqui ó, com todo respeito, Blue, Carlos Carvalhal só tem dois títulos, eu acho até que ele tem mais de dois, tem três, mas assim, dois, três, mais ou menos a mesma coisa. que títulos o Castro tinha? Que títulos o Abel Ferreira tinha? E aí quando a gente fala assim, que títulos o Abel Ferreira tinha, eles falam assim, ah, mas o Abel Ferreira é mais novo do que o Castro. Beleza, mas que títulos o Castro tinha? Não tinha também, tinha o campeonato ucraniano e tinha, sei lá, mas tinha a Copa do Emir do Catar. ou seja, vocês às vezes ficam pensando em currículo e não é por aí, porque o técnico com o currículo que vocês imaginam ou que vocês gostariam que o Botafogo contratasse, jamais viria para o Botafogo. Um cara que tem Champions, tem Europa League, que tem título em sequência em Portugal, não sei aonde, irmão, e outra coisa, vem o Pedro Martins, Pedro Martins ganhou acho que três vezes o campeonato grego, se vier para cá as pessoas vão desmerecer o campeonato grego. Ah, o campeonato grego? Aí até minha avó ganhou o campeonato grego, como fala assim, ah, os jogadores do Botafogo não são vencedores, pô, o Tiquinho ganhou o campeonato português, não é vencedor, ganhou o campeonato grego, não é vencedor, então é o tipo de coisa que eu acho uma viagem. Ah, esse aí não tem currículo, esse aí, porra, meu irmão, é um campeonato. E ele ganhou Copas, se eu não me engano, com o Besiktas, com o Braga e com o Vitória de Setúbal. Não sei, acho que com o Olympiacos não ganhou nada. O Pedro Martins que ganhou o campeonato. Então, assim, esse negócio de o Carvalhal não tem currículo, fulano de tal não tem currículo. Assim, que times que ele treinou, como é que foram essas campanhas, eu acho que isso tem se analisado, a ideia de jogo, o modelo que ele tem utilizado jogando no futebol europeu, chega aqui e pode ganhar. Chega aqui e pode ganhar, não vejo problema nenhum como o Cássio poderia ter vencido um campeonato se tivesse ficado no Botafogo na temporada 2023. Isso aí eu acho meio viagem, com todo o respeito. O Rafael Carmo falando aqui, meu problema com o Carvalhal não é a falta de título, o que me preocupa é ele ter passado por sete clubes nos últimos oito anos. Aí, irmão, Rafael, eu entendo, eu não acompanho a carreira do Carvalhal. A gente tem tempo aqui para ver o Botafogo, para ver os nossos rivais, os times do futebol brasileiro, e mais os times que a gente enfrenta nas competições sul-americanas. Não dá para a gente acompanhar tudo e comentar com uma profundidade que a gente não tem meios para avaliar. Infelizmente, não tem. agora, eu acho que quem está buscando o Carvalhal, o Texo, os assessores do Texo, o Brito, os analistas do Botafogo, porra, eles têm todos os meios para mapear os melhores treinadores, né, Medina? E, assim, tem contatos, eles podem entrar, telefonar para o time lá da Inglaterra, telefonar para o empresário, telefonar para o jogador, assim, dá para você ter plena noção do que foi o Carvalhal nas últimas temporadas. Eu ficaria preocupado se fosse um dirigente amador, alguém que não fosse do ramo, como era antigamente, e desse pitaco, e estivesse lá dando, né, palpite, que, porra, não tem que dar palpite, né, mas a gente tem gente hoje profissional que vai errar, também vai acertar, mas eu acho que acerta mais do que erra. Então, assim, acho que, acima de tudo, é confiar em quem está fazendo essa busca, Medina, e só mais uma coisa aqui que eu queria falar, que o Eric Greenberg, ele fala aqui, quase toda decisão da SAF até hoje é feita até o último momento, então, o que está acontecendo não é atípico. Eu ia falar sobre isso, mas eu peguei essa mensagem do Eric, porque eu concordo 100%, a gente já falou aqui várias vezes, da falta de senso de urgência do Texo, para a gente, porque para ele está no tempo certo, é porque nós somos ansiosos e queremos tudo para ontem, as contratações, porra, final de dezembro, a galera achou que não ia contratar ninguém, final de dezembro está todo mundo desesperado, aí eu fui lá no Twitter, falei, gente, é óbvio que vai contratar, eu estou tranquilaço com relação à janela, irmão, o que teve gente me ameaçando, está printado aqui, lá na frente, vou postar, quero ver se você vai manter isso que você falou, as pessoas são ansiosas e o Texor tem feito assim e uma questão da confiança em quem está escolhendo, não é Medina? Exatamente, os parâmetros para mim estão bem claros, fora outros que a gente não tem acesso, mas basta a gente ver todo o processo de escolha do Luiz Castro, quando ele vai atrás do Bruno Laje também, e agora as entrevistas que ele tem dado, as manifestações, é a busca de alguém que possa desenvolver o futebol do Botafogo, e quando se fala o futebol do Botafogo, a gente está falando um modelo de jogo que seja alinhado às melhores práticas que se tem de futebol hoje, que você tenha uma equipe competitiva, mas assim, respeitando certas coisas que no futebol parecem óbvias, mas aqui no Brasil a gente ficou muito defasado, eu acho que até pela discrepância, por a gente se enganar com os parâmetros que a gente tem, que os times brasileiros dominantes na América do Sul por causa de grana, e a gente tem visto ultimamente trabalhos de treinadores estrangeiros aqui no futebol brasileiro, cara, que chamam a atenção, os grandes trabalhos recentes no futebol brasileiro são de treinadores estrangeiros, então isso quer dizer que não tem nenhum treinador brasileiro que não preste, mas lógico que não, não estou falando isso, tem bons treinadores brasileiros, mas eu acho que a gente tem que entender o tempo do Texor, senão a gente vai pirar toda vez, cara, é isso que você falou, da janela, e hoje o Botafogo fez a melhor janela da história, hoje o Botafogo tem posições carentes? Tem ainda, todo mundo vai ter lacunas e enel, mas eu nunca me lembro do Botafogo ter um elenco tão homogêneo na história, e olha que porra, eu tenho idade, então assim, você tinha um time titular e às vezes o reserva do time campeões, inclusive, não só o Botafogo, isso era característica do futebol brasileiro, mas eu entendo, e você foi muito feliz nisso, de quem está lá dentro, que provavelmente o Fábio Matias deve ser um cara que entende muito o futebol, deve ser um excelente profissional, não tenho a menor dúvida disso, qualificação dele, o currículo e tal, só que você falou, perfeito, essas pessoas têm, o que eu acho importante na vida, em qualquer processo, isso vale para o Botafogo, vale para o Massaf, porque na época dos amadores, o que a gente acontecia? A gente repetia, os mesmos erros e queria novas soluções, com a Massaf, tem que servir de aprendizado que aconteceu ano passado, que foi, primeiro, um improviso, e depois escolher um treinador para tentar fechar o ano, o cara não consegue, você renova com o cara para esse ano, então assim, eu acho, entendo que o John Texel tenha dado um freio de arrumação, eu falei, olha, eu vou voltar para a minha ideia original, houve um desvio no meio do caminho, fugiu um pouco ao meu alcance, fez a minha culpa em relação ao Bruno Laje, que na época a gente sentia isso, me lembro da gente conversando sobre isso, que o negócio dá para resolver depois daquela coletiva contra o Flamengo ali, já era para ter tido uma conversa com todo mundo, gente, vamos resolver isso, cara, porra, faltam um pouco os jogos, Bruno, você vai ficar até o final do ano, se você não quiser ficar depois, beleza, mas vamos resolver, o cara era bom, o cara estava vendo coisas que a gente na época não estava entendendo, porque ele é pago para isso, ele é um profissional de ponta, mas enfim, voltando para esse ano, eu estou contigo, vão vir oscilações, vão vir momentos de tomadas de decisão que vão requerer gente competente, e quando a gente fala em gente competente, não é um super herói, mas é uma comissão técnica pesada, essa matéria, eu recomendo as pessoas lerem sobre o que o Palmeiras está usando, novas métricas, novas tecnologias para fazer contratações e desenvolver atletas, cara, é impressionante isso, são auxiliares do Abel Ferreira, e aí os caras estão contratando matemáticos e tal, então você imagina o nível de comissão técnica que você tem desses caras, o Luiz Castro, o próprio técnico fala isso no podcast, do trabalho do Severino com a questão defensiva do Botafogo, então a gente precisa voltar a isso, porque é o que você falou, não dá para fazer um investimento no futebol dessa maneira, como foi feito, e lembrando que a gente vai, no meio do ano, vai estar recebendo um jogador como o Alain, que talvez não tenha a dimensão do jogador que ele é, então assim, cara, precisa ter um comando grande, pesado, e com domínio de veixário, e aí sobre o que as pessoas estão preocupadas, esse técnico tem uma característica assim, o Vitor Pereira não deu certo aqui por causa disso, cara, ali tem gente competente para avaliar tudo isso, eu me lembro quando o Paulo Souza chegou no Brasil, por exemplo, o Paulo Vinícius Coelho, cara, o jornalista que eu respeito muito o PVC, é um cara que estuda futebol sério, ele não dá barrigar, não é o cara que dá palpite assim, acordei e vou falar qualquer coisa, é um cara que estuda, agora futebol é aquilo, você tem uma opinião e às vezes não dá certo, ele falava, o Paulo Souza para mim é um dos maiores treinadores, os maiores pensadores de futebol que existem, o cara veio aqui e não deu certo, entendeu? Agora, num contexto, ele pode amanhã assumir um clube e dar muito certo aqui no Brasil ou lá na Europa de novo, então, tem muita gente boa e eu estou muito feliz com o que você falou na podcast do GR, cara, não está vazando, está vazando uma coisinha aqui, outra ali, mas acabou aquele Big Brother louco, aquela loucura, sabe? Sabe? E vai ter muita cavada, gente, usem o filtro também, porque tem muita cavada nesse meio, também, dá para a gente já entender a cabeça do que mudou, isso mudou, hoje cavada não cola mais, não cola mais, não adianta chamar, ah, fulano foi na mesa redonda e olha, o Botafogo de repente não esquece. deixa eu só ler aqui algumas mensagens, primeiro, a do Lucas Tavares Martins que mandou um superchat logo no início da live, falou, comprei passagem para Lima, alguma dica, vou eu, pai e irmão, vai uma galera para Lima, hein? Vai uma galera, ontem estava até comentando na live que depois foi deletado, que o Anderson Mota vai, o Thiago Franklin vai, vários amigos meus vão também, vai ter uma turma lá arrumada para esse jogo, e assim, a dica que eu tenho para te dar, eu fui para Lima só uma vez, com relação ao bairro, até falei com o Anderson, ele estava procurando hotel e tal, eu vou ficar lá em Miraflores, que é a zona da confusão lá, onde os turistas ficam, um lugar bonito, perto, de algumas atrações turísticas também, então, quando você for procurar hotel, eu procuro algo para ficar ali em Miraflores, acredito que, muitos torcedores do Botafogo vão ficar por lá, sobre ingresso, é só na semana do jogo mesmo, não adianta ficar perguntando de 15 em 15 minutos quando que vai ter ingresso, só lá para o final de maio mesmo, e transporte, vamos ver, dependendo quantas pessoas vão, a gente pode fechar um ônibus, ou mais, e todo mundo junto para o estádio universitário, que fica mais afastado, fica bem afastado ali, pelo que o pessoal comenta, do centro, e ali, dessa parte mais turística, que é Miraflores, tem muito lugar bom para comer, eu confesso que, esqueci o nome do restaurante, tem um botafoguense aqui de Lima, que é o Paulo, ele indicou um restaurante muito foda, que eu fui, não foi aquele central, que é caríssimo, que é um dos melhores restaurantes do mundo, mas isso aí, meu irmão, é tipo assim, vai gastar uma prata, vai gastar um barão, num menu lá, e esse que eu fui, era bem mais barato, óbvio, mas mesmo assim, caro, lá em Lima, as coisas são muito caras, e pronto, é isso, troquei dinheiro lá, você pode levar o cartão, esses cartões aqui também, que várias agências vendem, para você pagar, e eu acabei levando o dólar, tinha uns dólares, e troquei lá, então assim, não tem muito o que falar não, mais para frente, quando chegar perto ali na semana, e aí certamente, a gente vai estar comentando aqui na live, vou receber mais dicas, aí eu vou compartilhando com a galera, deixa eu ver aqui, o Maratona Training, mandou uma mensagem, pô Depp, meia noite 31 aqui no Porto, eu pronto para ir dormir, você me abre a live, desculpa, vamos encerrar aqui a live, brincadeira, vai dormir, amanhã você ouve de manhã, temos aqui, o Rubens Peruzzi falando, o Botafogo está fletando com o amadorismo, quando o assunto é busca por um novo técnico, estamos nos complicando, o Zucaseca falando, efetivar Matias é repetir o passado amador, amigos, o Guilherme Nelo perguntou aqui, pensando num sócio a longo prazo, acham plausível o Texo esperar por alguém, até o meio do ano, por exemplo, não, não dá para você contratar um técnico no meio do ano, isso aí não existe, ou é agora, ou vai ter que efetivar o Fabio Matias, o que na minha opinião, teria muita chance de não dar certo, e aí a gente ser forçado, no meio do ano, ir atrás de um outro técnico, e aí meu irmão, também sabe uma coisa que começa a pesar negativamente, é o time que troca de técnico toda hora, aí o cara fala, pô, mas em 12 meses vocês tiveram 6 técnicos, que é isso, como assim, ah, não vou para esse time não, cara, pô, esse time é uma loucura, ninguém tem tempo, aí tomam umas decisões meio malucas, então acho que esse momento agora é para, né, até, tomar o tempo que precisa, que eu acho que já, está quase esgotado, né, ou está esgotado mesmo, até o Alfredo fala assim, mas para o técnico a gente precisa ter mais urgência, eu concordo, era para ter assinado com o técnico, para mim, depois do jogo contra o Bragantino, eu acho que está muito difícil a contratação desse profissional, principalmente para o escolhido vir para o Brasil, é isso, e eu estou com o Medina, cara, eu acho que não vai contratar por contratar, cara, e aí, talvez, o Fábio Matias, só que assim, o Fábio Matias ser efetivado, irmão, é contra tudo o que o Texor falou, no podcast da Botafogo TV, olha só aqui, o Texor, ele dá uma leve esculhambada, no trabalho do Fábio Matias, olha só o que o Texor diz, na noite contra o Bragantino, eu vi uma vitória, mas de forma geral, não vi toda a preparação, e tudo que nós construímos, no primeiro período, Luiz Castro, nós estamos sendo um time brasileiro, talentoso, atlético, capaz, jogando parecido, com o jeito que todos jogam, ou seja, ele viu o Botafogo do jeito, que todos os outros times jogam, podem debater, se isso é bom ou ruim, mas é uma desconstrução do Castro, certo, e assim, podem debater, se isso é bom ou ruim, e eu acho que esse bom, é mais pelo resultado, porque está na cara, que o Texor acha ruim, o Texor acha ruim, não é o que ele quer para o Botafogo, então assim, seria uma incoerência brutal, se o Texor, efetivasse o Fábio Batista, eu também entendo que as pessoas podem mudar de opinião, mudar de opinião, o Medina sempre diz aqui, faz muito bem a saúde, eu amo mudar de opinião, eu já fui do clube dos haters do Júnior Santos, e hoje, eu sou o fã número um do nosso jacaré, isso aí pode mudar, mas acho que é muito pouco tempo, para mudar a Medina, seria uma grande incoerência, assim do, ou então assim, não conseguiu, tentamos, tentamos, oferecer uma grana, Carvalhal não quis, o Pedro Martins não quis, o não sei quem não quis, ninguém quis, aí eu falei, porra, para eu dar 2 milhões em qualquer um, eu vou efetivando esse cara aqui, vou ver o que acontece, de repente no meio do ano, vamos torcer para dar certo, porque, pelos comentários do Texor, isso aí é depois do jogo, no Newton Santos, que a gente ganhou de 2x1, a gente teve mais dois jogos depois, o segundo jogo, que o Botafogo, não teve uma noite muito boa, também, não criou tanto, o Bragantino, o tempo inteiro com a posse, mas o Botafogo se defendendo bem, o Bragantino, não foi aquele amasso, mas foi uma partida que eu acho, que não agradou o Texor, pegando por esse, essa entrevista do podcast, eu vejo como remota, a efetivação do Fábio, né, o Medina. É, exatamente, é o que você falou, seria muito incoerente, mas, eu acho até que, nessa esculhambada aí, ele, ele deixa bem claro, eu vejo muita gente comentando, até aqui no chat, tal, o Felipe Cabral, abraço para o Fefeu, ele está lembrando, e para a Malu, o Fefeu está lembrando aqui, que quando ele demite o Anderson, foi mais ou menos isso, né, uma coisa que ele, não, não quero esse futebol, e pelo que ele entrevistou do cara, também, com o Thiago Nunes, também não estava gostando, então, assim, ele vai partir para outra ideia, ele fala muito que destruímos o que o Castro, né, fez, então, assim, cara, isso daí é bem pesado, né, é pesado, mas eu achei, foi uma das partes que eu mais gostei daquela entrevista, porque eu vi, pô, cara, então, essa ideia está na cabeça dele mesmo, de, porra, a gente precisa jogar como as melhores equipes do mundo, você não vai jogar igual as melhores equipes do mundo jogam, porque eles têm melhores jogadores, mas, assim, a ideia de jogo, de ser dominante, de você fazer uma construção de jogo com a bola, né, dominada, de não ter apenas, embora o Castro muitas vezes alternava, mas você teve um sentido ali, você tinha, as pessoas falam muito, o Botafogo dava a bola, era reativo, a gente, em alguns jogos, eu e o Depp, a gente assistiu o ano passado inteiro juntos, os jogos do Newton Santos, a gente ali no nosso cantinho, cara, teve jogos que a gente ia às pessoas, né, quando você ia no banheiro, pegar uma cerveja, meu Deus, que isso, eu estou vendo o Manchester City jogar e tal, aquela troca de passes bonita e tal, então, assim, cara, jogos contra o Fluminense, que só se decidiu no final, mas foi um domínio do Botafogo absurdo, como o Corinthians, Atlético, então, assim, eu acho que, eu sei que o torcedor se atrela muito ao resultado, está ganhando, então, está bonito, mas, assim, eu vi vários momentos ali, tipo, ter uma ideia de jogo diferente, ter uma coisa que, pô, tinha uma assinatura ali, né, é raro você ver a assinatura, isso que o Texel falou, uma coisa que eu acho muito importante, que, cara, você muda técnico, sai técnico dos times, na verdade, é um exercício de esforço, de ver, não, mudou, 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 realmente mudou, e são poucos que tem uma assinatura, o Abel Ferreira tem, e várias assinaturas, porque é um pintor, de vários quadros, ele já jogou de uma forma, já jogou de outra, quando ele perde o Dudu, ele muda, ele bota três zagueiros, ele bota dois laterais, fazendo lado, depois ele bota dois centravantes, dois homens de 4-4-2, enfim, por exemplo, o Tite, quando chega no time, a primeira coisa que você vê, com o tempo de trabalho, para de tomar tanto gol, então assim, são técnicos que tem uma assinatura, o Voivoda, você já consegue ver, então assim, isso daí o Texel está buscando, então é incoerente, então muita gente aqui no chat, falando, pode ser o Filipão, tem títulos, currículo, o cara, o Filipão no Atlético Mineiro, estava sendo apedrejado, porque o time queria, não conseguia jogar bonito, e o Filipão joga esse estilo de jogo, que o Texel não gosta, é isso, não esqueçam, esqueçam, a não ser que realmente, então ele fala uma coisa, e faz outra, mas como na busca do Castro, inclusive do Laje, tá gente, que não deu certo aqui, mas assim, o Laje também tinha uma característica de jogo, até de uma marcação mais alta, que o Castro e tal, então assim, acho que ele vai tentar, eu acho que só não vai acontecer, se realmente, e as dificuldades foram, já elencadas aqui pelo DEP, pelo amigo que fez a pergunta, eu acho que está tendo uma dificuldade, porque eu concordo, já era para esse nome estar anunciado, eu acho que dinheiro não é o principal problema, em alguns casos pode ser, claro, porque é um disparate, vai falar no Lopeteg, no porra, é um salário absurdo, a galera, porque eu acho é isso também, que as pessoas têm que entender, quando aparecer o nome, tipo, que nem quando apareceu o Luiz Castro, as pessoas fingem hoje, que adoraram o nome do Luiz Castro, quando foi anunciado, mas ninguém conhecia, entendeu, porque eu acho que tem gente, que achou mesmo, que viria o Mourinho, as pessoas falam, não, vai vir o Mourinho, eles falam, está desfixando, vai vir o Mourinho. a primeira vez não, mas eu acho que agora, porque o Mourinho estava sem emprego, acho que ainda está, que acabou de ser demitido da Roma, eu acho que alguns torcedores, realmente, imaginavam ser possível trazer o Mourinho. É, é torcedor, faz parte, eu também às vezes sou empolgado, muitas vezes, mas assim, cara, até a gente tem que pisar no chão, tem o limite, cerveja não dá, essa onda toda. Tudo tem o limite, rapaziada, estamos aqui com 1.700 aparelhos conectados, assistindo o Setor Visitante, e nesse momento, apenas 660 likes, vamos subir o like aí, para o YouTube entender, que esse é um conteúdo legal, entregar para mais Botafogãs, e agora, passamos dos 57 mil inscritos estamos com 57 mil e 54, faltam 46 para a gente chegar aos 57 mil e 100, é a meta dessa live, ajudem o setor visitante a crescer e chegar logo aos 60 mil inscritos, beleza? O Michel Honório, ó confere aí, confere aí se você está inscrito no canal, que às vezes o YouTube tira, vê aí, dá essa moral você que está chegando agora, acompanhando essa resenha pela primeira vez, se está gostando se inscreve e deixa o like o Michel Honório falando, nem se fosse o Mourinho ainda tem isso aí, nem se fosse o Mourinho o nosso Cid iria deixar de reclamar, iriam dizer ah, mas ele está numa queda livre na carreira não temos meio termo, sou contra a efetivação do Fábio Matias vamos queimar ele, concordo com você, sou contra também o Luiz Ramos falou, Matias poderia ter nos classificados com um trabalho ok só mas ele fez um trabalho excelente só para deixar nossa cabeça um e se ah, Botafogo, é, eu acho que principalmente essa recuperação da confiança esse aspecto anímico a parte psicológica, a parte mental ele fez um trabalho espetacular porque ele conseguiu impedir aqueles gols no final que a gente tomava e no momento que a gente tomou a gente teve forças para ir atacar e fazer o gol o time não desmontou o Botafogo fazia um gol e desmontava não tomamos o gol agora do Fluminense aos 40 e pouco vamos para cima vamos lá o Cauê foi roubar a bola lá em cima na área do Fluminense e sofreu um pênalti o Sampaio correr tomamos o gol puta, no finalzinho e tal fomos para cima então ele conseguiu acabar com essa história de que o Botafogo toma um gol no final empata e perde não podemos até tomar porque faz parte do jogo mas a gente vai para cima e a gente vai lutar pela vitória até o fim o Data Picture grande Data Picture diretamente dos Estados Unidos na Flórida o grande problema é a adaptação de um técnico que não conhece os detalhes do futebol brasileiro leva tempo um abraço aqui da Flórida verdade né cara por isso se viesse o Caixinha Caixinha é um dos teus favoritos assim porque já está acostumado com o futebol brasileiro pensando por esse lado aqui do Data Picture seria uma boa contatação mas já passou tanto tempo né às vezes a gente até podia ter aquela ilusão ah está só esperando ali o jogo contra o Bragantino mas acho difícil né Medina mas seria sem dúvida nenhuma um bom técnico eu acho que sim seria um cara já conhece está adaptado amanhã já estaria dando treino está com visto tudo mais já conhece o Fábio Matias né então eles seria legal essa transição mas pelo visto vai ficar lá renovou e tal e tem vai ser no final do campeonato paulista né também agora esse final de semana eu acho né é verdade é verdade é verdade é nem lembrava do do paulista né difícil mesmo e cara não sei o Texo às vezes fica aí nessa aí parece que está quietinho está esperando o cara ele eliminado contra o Santos aí anuncia mas ia ficar muito em cima da Libertadores porque tem a data FIFA agora nem nesse final de semana né tem a data FIFA só depois que os estaduais voltam tem aqui é o Walter Alô Depp concordo que é uma grande incoerência que pode vir a ser atropelada pelas circunstâncias verdade pode acontecer espero que não aconteça espero que a gente resolva essa situação nos próximos dias o Juninho e o Ribeiro falam Depp esses dois jogos contra o Braga foram horríveis passamos porque o Júnior Santos estava iluminado e o Bragantino não está no momento bom mas é a verdade os outros confrontos não dá pra avaliar precisamos de um técnico eu vejo assim que acho que a maior parte da torcida que é um novo técnico mas alguns acho que efetivariam o Fábio Matias está numa proporção sei lá de 70-30 algo assim o Datadep pelo que eu leio aqui no chat e cara Marlon Freitas Marlon Freitas que teve o seu nome gritado pela torcida do Botafogo ah é Marlon Freitas no último jogo contra o Sampaio Corrêa depois de uma assistência e a gente leu uma notícia hoje do jornal Globo do Diogo Dantas o Vasco ainda não desistiu de ter o Marlon Freitas Vasco aguarda Botafogo dar preço para fazer proposta por Marlon Freitas aí aqui ó a diretoria do Vasco age com paciência e espera o Botafogo dizer quanto quer para negociar o Marlon aí diz aqui a postura vascaiana é de cautela pelo fato do volante estar jogando no rival para piorar a posição de John Texor é não negociar nenhum atleta do Botafogo até a janela do meio do ano Marlon Freitas se essa notícia fosse de janeiro a torcida ia levar o Marlon lá em São Cristóvão mas agora em março acho que se ele saísse muita gente ia ficar puta até o Joaquim mandou mensagem ó se o Marlon foi embora vou ficar bolado não pode sair ninguém agora e eu acho que vai acabar saindo alguém mas não nessa janela porque tem muita concorrência no meio campo do Botafogo ó deixa eu colocar aqui o elenco ó a gente tem é vamos lá Danilo Barbosa Patrick de Paula que tá pra voltar Marlon Freitas Gregory tem aí você pode falar do Newton do Breno o Tietê e daqui a pouco chegando também o Cauê e daqui a pouco chegando também o Alain então aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove com o Alain e provavelmente vão jogar dois como é que você vê esse interesse do Vasco um rival valeria a pena vender pelo preço certo o Marlon que chegou de graça e é um jogador que já tem uma idade avançada agora eu nem abriria a conversa falou assim Vasco infelizmente o Marlon agora tá voltando tá voltando a ser importante no time do Botafogo cada vez mais confiante também no meio do ano dependendo né de como o Patrick tiver o Cauê e com a chegada do Alain se o Vasco oferece uma fortuna o Botafogo também tem que vender jogador né você venderia agora no meio do ano não venderia até o final da temporada como é que você avalia aí esse interesse do Vasco da Gama pelo nosso jogador é não não vender agora hipótese nenhuma no meio do ano eu acho que o Marlon estando valorizado vai ter outras propostas inclusive fora do Brasil eu sou contra reforçar a rival eu acho que isso daí é uma coisa que você vê os clubes pode emprestar o estádio não tem problema ó Vasco se quiser jogar aqui no Nilton beleza mas vender reforçar a rival aí é foda né é exatamente você não vê os outros times que já atingiram o nível de competitividade todo ano tá buscando título fazerem isso então assim não faz sentido a gente fazer eu acho aí é vozes da minha cabeça que o Marlon tá amarradão recuperando o futebol dele eu acho que no momento pra mim hoje o Marlon é titular seria titular no meu time hoje o Marlon então assim e tem uma característica do Marlon de lançamentos né de chegar na área e tal que que a gente não tem tanto por exemplo o Tietchan carrega muita bola o PK tem uma perna esquerda boa mas não é esse jogador de fazer lançamento longo o Gregor ele não é então a gente o Marlon entrega uma coisa que talvez falte o Danilo é um cara de carregar mais a bola toca bem a bola mas não é de lançamento longo então acho que é uma característica do Marlon que ninguém do elenco tem dos outros volantes então o Reus Wallan vai entregar um pouco né embora não fosse também a característica principal dele então assim eu não venderia agora de jeito nenhum no meio do ano se fosse pra sair fosse pro exterior eu acho que provavelmente vai sair um jogador desses volantes e de repente vai ser um cara em alta tá porque não dá isso até é como você faz dinheiro agora eu por exemplo tô vendo muita gente descartar o Tietieto completamente e eu não descarto e no meio do ano o Tietieto é o tipo do cara que seria uma boa de repente sabe negociar pela idade o Tietieto é mais velho que o Marlon entendeu agora por exemplo acho que o Breno não vinga pro brasileiro mas de repente depois aí tá saindo vai rodar de repente o Newton empréstimo o Newton também o jogador muito usado com o Thiago Nunes depois ele perde um pouco o Caio acho que é um cara que tem que estar no elenco até pra pegar vai estar crescendo ao longo e acho que vai jogar não titular mas vai jogar Caio vai ser aquele jogador que entra né cara exatamente então olha quantos jogadores aí a gente botou pra roubar que vieram antes da SAF o Kaique já que era da base foi emprestado já o Del Piage tá emprestado o Barreto o Oyama então assim o Vasco pode ir no Frizo o Frizo é um jogador aí que muita gente tava lembrando hoje sugiro ao Vasco acho que o Frizo então vai lá procura o Frizo na moral não vai reforçar o Vasco não cara porra eles que se resolvam contra o volante é loucura isso faz o menor sentido isso menor sentido o Marlon Freire de verão eu quero ir porque eu quero jogar no Vasco não sei o que aí o Tex fala então eu pago o preço sou Vascão beleza vai lá pronto mas assim eu sou Vascão mas olha aqui o Rafael falando bem antes de vender temos que levar em consideração que iríamos pagar 4 milhões de euros no Mateuzinho não pode reforçar a rival não só se pagar além do que vale perfeito tem que pagar além do que vale o Landim diz que ama o Tex ele tá esse aí 4 milhões de euros a Marlon é a família pô meus amigos então assim é isso também o Flamengo faz isso o Palmeiras faz isso o Atlético Mineiro faz isso pergunta se o Atlético Mineiro não o Pavon tava querendo sair pergunta se ele mandou pro Cruzeiro mandou pro Grêmio o que eu já acho errado mas assim ali a decisão dos caras eu acho que já foi uma coisa meio assim de um jogador que já tava ou era o Vargas ou era ele aí o Pavon tinha propósito Vargas não a maioria desses clubes não fazem essa movimentação ainda mais pra um rival aqui do Rio pô pior ainda mas nem pro Palmeiras pra quem for Corinthians a gente negou inclusive com o Tex os jogadores do Corinthians é bom a gente lembrar isso ano passado o Galera aí agora querendo o Júnior Santos é o Grêmio né queria o Júnior Santos olha tem aqui um amigo comentando aqui o Guilherme protocolo Vasco pro Diego Hernandes será que o João Mirante gostaria dessa contratação será que o João Mirante tá assistindo o João Mirante tá com tanto problema aí com o Vasco né cara porra e assim futebol as coisas acontecem mudam muito rapidamente impressionante o Vasco 4x2 no Botafogo né louco foi mais ou menos assim é o que vem acontecendo nesses últimos anos o Vasco se empolga muito no início e a gente começa meio triste e tal aí no final no meio já muda tudo inverte o Vasco caindo fica deprimido e a gente fica feliz aconteceu que no ano passado a gente acabou ficando feliz e depois deprimido também e o Vasco o Vasco caindo ficou feliz com a permanência na Série A mas assim o campeonato que levou a gente pra Libertadores né primeira Libertadores da SAF é o João Mirante deve estar ali preocupado com isso mas aí você vê até o próprio jogador porra estavam aqui me perseguindo o time não tava jogando nada não tava ganhando clássico tomou uma goleada pro Vasco porra empata com o Aurora e tá esquisito aqui hein meu irmão acho que eu vou meter o pé aí depois é o Vasco eliminado pro Nova Iguaçu quase perde do Água Santa o Botafogo passa pra fase de grupos da Libertadores ele vira titular e a torcida canta o nome dele porra ele vai falar assim tem que ser maluco pra trocar enfim a não ser que pode ser isso aí você falou o cara é Vascão eu sou Vasco minha família é Vasco o empresário tá querendo é o empresário quer ganhar um dinheiro e tal né é isso exatamente e uma outra coisa olha só como é que é o futebol cara aquela minha teoria ela vai se confirmando a cada dia Medina falando em Vasco ainda aqui ó torcedores compartilham prints que seriam de conversa de Alexandre Matos com jornalistas isso aqui meu irmão no Twitter hoje só se comentava disso né os prints do Alexandre Matos uma conversa com o jornalista que que faz a cobertura do Vasco e ele explicando né toda a burocracia da 777 assim depois vocês entrem quem não viu eu não vou ler porque é uma mensagem muito grande mas ele falando que tentaram o Pedro Henrique do Inter o Breno Lopes do Palmeiras e esse André do Vitória de Guimarães e que acabou não conseguindo porque um foi vetado pela 777 o outro tava muito caro e também não foi aprovado e o outro eles gostaram mas tava muito caro e aí quando eles foram fazer a proposta o cara já queria ir pro São Paulo o São Paulo julgando Libertadores né e ele contando aqui toda a história a discussão com o jornalista meu irmão imagina isso hoje no Botafogo o diretor imagina o mazuco mandando mensagem e saindo na internet o que quer dizer e é o aclamado Alexandre Matos né o deus do mercado Alexandre Matos que não sei o que e tem até uma parte que ele fala aqui que pegou mais os vascaínos ah essa daqui deixa eu só colocar na tela de novo aqui ó vou botar aqui na tela ó ele vai falando aqui ó pra finalizar contando a parte do Breno Lopes ele falou assim por mim tanto faz quem viesse até porque como já disse N vezes não tem o poder do sim ou não quase escolhe quem escolhe e avaliza é a comissão técnica e os escaltos da 777 eu executo o que liberam esse por mim tanto faz quem viesse pegou os vascaínos de uma maneira pesada e é aquela coisa que eu falo brother se você tem uma boa estrutura se você tem boas condições de trabalho você tem dinheiro o trabalho do diretor de futebol fica muito mais fácil aparentemente o ambiente do Vasco ali não é muito organizado tem muita burocracia o que acaba atrapalhando o trabalho do Matos vem a pressão da torcida muita cobrança em cima o time não tá respondendo aos investimentos e aí meu irmão o trabalho do cara que todo mundo queria no Botafogo acho que não dura até o campeonato brasileiro então é tudo um contexto onde que o cara tá Anderson Barros o que que ele tinha aqui no Botafogo o que que ele teve no Palmeiras pra poder ser campeão Mazuco foi muito mal muito mal no Vasco foi mal no Cruzeiro mal assim que é a avaliação que as pessoas fazem é mais do trabalho em relação aos resultados né pássaro a mesma coisa o senhor não acha o bizarro eu também não contrataria o pássaro mas eu acho que hoje o ambiente do Botafogo ele é propício pro cara chegar aqui e fazer um bom trabalho porque tá tudo arrumadinho tá tudo muito bem feito os processos são muito claros o John Texter é muito presente então se viesse um cara qualquer aí Medina e eu acho que assim no mínimo faria com o Mazuco e no final das contas a torcida vai reclamar do próximo diretor já vai ter faixa daqui a um ano vai tá reclamando seja quem for pode ser o melhor do mundo vai tá reclamando na semana que vem porque o que importa é o resultado o cara pode fazer uma super transformação interna que a galera não tá nem aí é tipo obra de saneamento básico ninguém se importa com obra de saneamento básico ah pô tá lá embaixo da terra nem vi porra o duto de esgoto foda-se aí o cara fez uma ponte que ligou nada a lugar nenhum eu falei porra olha essa ponte aí foda bonita pra caralho é assim que se avalia e o Matos queridinho aí que todo mundo queria envolvido numa grande polêmica hoje com os vascaínos né Medina exatamente cara lembrei muito disso do início do ano todo mundo falando olha aí o Vasco trouxe o Alexandre Matos a gente já mudava e aí é o que você falou cara eu cada vez mais concordo com aquilo que você fala que é a maioria é tudo igual é assim você tem um ou outro realmente desses novos até que o Lelê cita muito né os estudiosos né o cara que tá lá no Dallas esse do Bragantino vai chegar aqui vai ser uma porcaria a galera vai não que ele vai ser uma porcaria mas vai falar é isso aí o professoral vem aqui com esse negócio acadêmico pô é é por isso que eu acho inclusive a importância de você ter um treinador uma comissão técnica grande entendeu grande assim de tamanho de peso e assim quando eu falo peso não é alguém que eu conheça porque o Luiz Caixa não conhecia o Abel Ferreira os palmeirenses que conheciam e hoje você vê as transformações que estão sendo promovidas no Palmeiras vem muito da comissão técnica cara e o Anderson Barros faz o dia a dia porque esses caras que vem cultura europeia passaram por clubes europeus eles trabalharam nas melhores academias de futebol do mundo com os melhores métodos de treinamento de recuperação de jogador de análise de desempenho análise de mercado os caras se aprofundam nisso entendeu então não é uma brincadeira entendeu eles sempre trazem um analista com eles né pra incorporar os do clube porque o cara traz novos insights então assim é transferência de tecnologia na V então assim o cara que entrar que chegar o diretor ele vai ser o do dia a dia ele vai ser o gerencial ele vai ser aquele cara que vai fazer o meio de campo e tal ele não pode atrapalhar tem que ter um bom entendimento mas eu sou favorável cada vez mais entregar a chave do departamento de futebol pro treinador treinador grandão tem a chave do departamento né exatamente esse é o modelo que eu defendo ah mas é o manager é o manager é o modelo europeu é o modelo que dá certo no mundo todo o que aqui ia ser diferente se onde dá certo é assim ah tal mas não sei o que cara desde o Ferguson porra eu acompanhava muito aquela época o Ferguson é que o o Paul Fechor já tentou aqui algumas vezes e não conseguiu né o Paul Fechor se inspirava mas ele não estava errado você vê que ele não estava errado o problema é a cultura daqui né que falava ah ele quer mandar em tudo e tal e aí começava a dizer ah ele está fazendo isso para ganhar dinheiro tem vaidade do diretor também tem dos cartolas amadores agora hoje a gente não tem isso hoje a gente não tem isso então assim se o John Texel voltar para esse modelo eu acho que é o melhor porque aí dá essa retaguarda para esse diretor que é um estudioso é um operacional mas às vezes não tem a simpatia a comunicação porque é o que você está falando falou está fazendo um trabalho por exemplo quer ver um exemplo a gente está falando aqui um monte de coisa falamos até no começo da live e assuntos muito interessantes a semana está cheia mas assim eu vejo pelo Twitter que é uma métrica é uma bolha mas é uma métrica cara porra a gente teve uma conquista hoje desculpa o palavrão tá gente foda foda que foi essa coisa das dívidas e aliás parabéns por mencionar os irmãos de Mulhera Salles meu abraço para eles realmente que fizeram parte inclusive pagando aquele estudo que nos fez permitir lá votar quem era sócio para que o projeto Saffi saísse do papel enfim todo aquele trabalho do estudo da Ernest Chan se bobear está assistindo beleza um abraço para eles é caraca eu cansei de ver no Carmen Artins então assim não são botafoguenses de agora de oba-oba não esses são o pessoal já viu até em Santos de vez em quando de vez em quando passam por setor visitante é um abraço aí mas enfim um abraço exato cara então assim hoje a gente teve uma notícia fantástica fantástica mais uma que isso pavimenta o futuro do Botafogo e é o que você falou da mesma forma que as pessoas não querem saber de obras de saneamento básico essas coisas estruturantes as pessoas não querem saber se por exemplo o cara fez uma revolução no departamento de futebol que o método de avaliação de jogadores que não tinha antes que o Mazzucco então acho que quando a gente lembrar lá na frente Botafogo conquistando títulos Botafogo formando jogadores e tal o Mazzucco vai ter construído uma parte dele eu critiquei ele em muitas coisas eu acho que ele deveria sair eu acho que ele chegou no teto porque ano passado foi complicado e ele agora está com problema familiar então foi uma saída até bacana pela porta da frente mas o que eu quero dizer é que esses momentos a gente tem que saudar a SAF veio para isso eu votei pela aprovação da SAF como sócio proprietário do Botafogo não agora porque eu não sou do Conselho Deliberativo mas lá atrás quando teve a Assembleia Geral para isso para resolver nossas dívidas que é isso que não vai fazer andar e isso daí eu me lembro quando o Bebeto de Freitas fez aquele CT que ele pegou o clube em frangalhos ele pegou aquele CT e fez aquele pequenininho CT lá em General Siberiano tinha gente que falava tijolo não ganha jogo eu quero jogador isso não ganha jogo quando lutou para conseguir a concessão do estádio com o apoio do Montenegro as pessoas ah, o que vai adiantar isso? gente, olha a ativação que a gente tem hoje com o Nilton Santos então esses caras estão na história a luta do Montenegro para voltar para a sede e a gente bateu muito aqui em coisas do amadorismo mas essas coisas eu não esqueço a justiça tem que ser feita então hoje todo mundo que está envolvido nisso dessa conquista do Botafogo cara, um abraço para o Vitor Chetino que faz um trabalho muito legal no Twitter ele explicando essa coisa os juridiquês os juridiquês então assim eu estou muito feliz então acho que os processos no Botafogo estão andando tem coisas que a gente vai continuar criticando porque esse é o dever todo mundo erra até as pessoas melhores intencionadas mas a diferença isso quando você fala do Vasco eu tenho muitos amigos vascaínos familiares a gente tem uma cara até para criticar cara isso é muito importante eu acho que o John Tex até o Pacheco estava falando disso hoje com a gente ontem a gente manteve uma coisa a gente não saiu muito da nossa história eu vi um comentário de um vascaínico eu achei até muito engraçado na internet com todo respeito que o sofrimento é ruim né cara a gente sabe o que é sofrimento recente muito então ele falou o nosso time a nossa saf é um bando de boné com blazer assim sabe parece aquela família de sucesso aqueles caras ali todo mundo brigando pelo poder um irmão dando facada nas costas do outro não vou dar spoiler quem não viu o sucesso mas é uma grande série cara o Botafogo tem uma cara goste-se ou não torcedor do Botafogo quando quer cobrar pode falar chamar o Tex ou disso ou daquilo você tem uma cara você tem respeito à cultura de um clube que teve dirigentes bons e ruins mas que muitos botaram a cara e construíram a nossa história eu acho que os métodos tem que mudar mas eu acho que a cultura do clube é legal ser respeitada eu acho que essa o Tex gostar de futebol e ter essa imersão dele no Botafogo na cultura do Botafogo foi muito bacana e me lembro uma história que o nosso em comum contou que quando o Luco Abreu é contratado pelo Botafogo se eu não me engano até o Anderson Barros estava na contratação do Luco o Luco fala que pede um monte de livros da história do Botafogo para ler que ele queria entender que ele falou não basta eu jogar eu gosto de entender a cultura dos clubes ah Luco Abreu se todos fossem iguais a você que maravilha viver saudade saudade Luco Abreu o Francisco Martins falando Filipão para ganhar a liberta cara Filipão não irmão Filipão não olha vamos colocar aqui um contexto em que eu aceitaria o Filipão ano passado quando o Laje caiu se o Filipão tivesse desempregado e o Botafogo precisasse 10 jogos para ser campeão eu falava beleza vamos no Filipão o Filipão vai conseguir no vestiário levantar a moral desses caras em 10 jogos ele vai na minha opinião eu acho que ele iria conseguir o título agora Filipão para planejar uma temporada para jogar várias competições ao mesmo tempo para implementar o futebol que o Tex pretende que o Botafogo jogue acho que assim não tem como já passou da época já foi funcionou muito bem a reta final no Galo foi impressionante poderia inclusive ter sido campeão mas eu não iria com o Filipão não iria com o Filipão e aí tem aqui por exemplo um amigo falando aqui o Anderson Ferreira o problema não é o Mazuco sair o problema é colocar alguém melhor que ele nesse momento quem está livre no mercado e acho que isso vai deixando a gente agoniado sei lá quem está livre no mercado faça a menor ideia de quem está livre no mercado e aí o outro amigo que falou aqui o Filipão muito provavelmente porque também não sabe quem está livre no mercado a gente não tem essas ferramentas para saber quem está livre no mercado a gente não sabe o Texor do nada simplesmente tirou o Luz Castro da cartola quem conhecia o Luz Castro ninguém conhecia o Luz Castro vai aparecer um diretor de futebol aí talvez a gente nunca tenha ouvido falar no cara agora a gente até ouve porque ficam chutando 250 nomes todos os dias aí outro dia falaram lá do Zanotto que é um cara do Dallas alguém já tinha ouvido falar em Zanotto na vida diretor Zanotto não realmente eu acompanho a Major League Soccer tem um diretor no Dallas o Zanotto que é muito bom porra bro aí outro dia também falaram acho que foi o Vene Casagrande falou do diretor do Orlando City acho que foi o Orlando City do Orlando Ricardo não sei o que pô já tinha ouvido falar esse cara nunca tinha ouvido falar também se falassem do Zanotto eu acho que era dono de um restaurante de São Paulo igual o Masterchef o negócio o Zanotto massa nunca imaginar o negócio agora a galera mete quem conhece o cara de maneira é esse aí o que a gente pode fazer é o seguinte aí escolheram o Zanotto aí a gente vai se debruçar toda a história do Zanotto tudo que ele conquistou todos os trabalhos que ele passou a gente fala assim é realmente esse cara aqui eu nunca ouvi falar mas faz sentido mesma coisa o Luiz Castro porra eu morava no Porto nunca tinha ouvido falar no Luiz Castro na minha vida trabalhava com categoria de base lá no Porto nunca tinha ouvido falar no Luiz Castro depois voltei nunca tinha ouvido falar no Luiz Castro na minha vida futebol português morei lá tantos anos e o Luiz Castro é mais antigo e tal nunca tinha ouvido falar agora quando contrataram o Luiz Castro eu olhava assim e falava assim porra maneiro ah então ele participou da construção da academia ah e porra faz total sentido agora pra esse contexto que o Botafogo tá então é isso gente eu não faço ideia quem tá disponível não tenho as ferramentas pra saber quem é que tá disponível mas quem tá dentro do Botafogo tem galera Michael Gerlinger está no circuito porra Michael Gerlinger esse é o tipo de notícia também que me deixa emocionado né porra você tem ali pra ir atrás do técnico pra ir atrás do diretor você tem um um funcionário que simplesmente trabalhou os últimos 18 anos no bairro de Munique e lembra que o Texel falava isso Depp e a gente não entendia bem como seria lembra que lá atrás acho que em 2022 ele falava eu tô prestes a trazer um cara que trabalhou nos maiores clubes da Europa mas não era pra ser CEO do Botafogo né pelo visto era pra ser um ativo da Eagle e eu estou próximo às vezes o cara ele sabia que o contrato do cara com o Bayern tinha mais um ano Blau mas é o que você falou no tempo dele que é a cabeça do investidor de longo prazo um ano e meio cara não é nada entendeu assim então é isso e aí traz esse cara olha só novo executivo da Eagle ex-Bayer de Munique auxiliar a Tex tornar a busca do Botafogo cara o maluco com essas costeletas cara os caras devem ser um tarado em futebol essas costeletas sensacional meu Emerson Fittipaldi sensacional não aí porra aí assim é o cara com todo respeito tá é o cara perguntando pro youtuber qualquer youtuber quem é o diretor que pode ser contatado caralho o Michael Gerlinger meu irmão o cara tá aí ajudando o Tex na busca por esse diretor certamente tem zilhões de contatos no meio do futebol e acho que vai ajudar muito né pelo amor de Deus também se não ajudar aí francamente pessoal já tá pedindo pro Gerlinger trazer o Hans Flick que tá sem clube traz o Hans Flick pode trazer o Celso Muniz também Celso Muniz aqui somente Texter e o Depp ainda acreditam nisso de Botafogo aí qualquer um que vier de fora pode ir embora no fim do ano o Filipão tem 10 libertadores nas costas pra esse ano seria a solução sim então eu acho que o Gerlinger se ele acompanha as lives do setor visitante ele podia recomendar pro Tex o nome do Celso Muniz que seria nomeado novo diretor de futebol do Botafogo contrataria o Filipão e no final do ano todo mundo estaria feliz Celso Muniz porque eu quero o bem do Botafogo eu quero o Botafogo campeão o Botafogo vencedor e o Celso tem a solução pra isso acontecer então Michael Gerlinger não sei se você assiste as lives do setor tem essa barreira da linguagem o idioma não sei se ele pelo menos arranha um espanhol e aí pode até entender melhor o que a gente tá falando apesar das gírias que a gente usa dos palavrões que a gente fala mas temos a solução aqui no chat o grande Celso Muniz Filipão os alemães adoram o Filipão eles gostam muito do Filipão traz boas lembranças dos alemães do Filipão bom vamos lá temos aqui o Thiago Carlos falando o diretor de futebol do Botafogo é o Textor não vai vir um medalhão porque ele não vai ter autonomia virar outro mazuco e tá bom e aí tem esse negócio o Textor centralizador centralizador treinador grandão com chave tá ótimo é isso aí vai funcionar tá bom a parada é funcionar mesmo a parada é funcionar a parada é funcionar entendeu o Palmeiras tá lá com o criticado o Nelson Barros ganhando tudo com o Abel no técnico bom é o que você falou dinheiro estrutura cada vez melhor técnico jogador você vai ganhar cara você vai ganhar você pode ganhar um ano pode ganhar outro ano não ganhar bora você ganha não tem jeito isso daí é é certo é certo e esse é um problema do Textor tá que eu acho que é uma coisa que ele mas talvez seja dele mesmo né Medina porque eu entendo você ser centralizador no início de todo o projeto porra tá botando uma grana absurda então eu vou querer participar só que eu acho que ele ele mesmo assim quando daqui a sei lá 3, 4, 5 anos ele ainda vai estar envolvendo acho que ele gosta disso ele quer estar ali tomando o café e comendo um bolo com o Luiz Henrique ele quer participar eu acho que do técnico o dono do time tem que participar porque porra é a maneira como o time dele vai jogar isso aí não tem dúvida mas ele quer participar de tudo quer abraçar o mundo e muitas vezes o torcedor e aí pode até ser uma leitura equivocada mas a gente fica com uma sensação de que talvez as coisas não sejam resolvidas mais rápidas porque tudo precisa do Texor estar aqui você também às vezes não fica com essa sensação pode ser até uma leitura equivocada da nossa parte mas e acho que muita gente inclusive aqui no chat acha isso também é eu acho que talvez ele pudesse reavaliar isso delegar mais algumas funções ali dar autonomia total para o cara e ficar cobrando ali o relatório três meses o que você fez mostra aqui eu acho que pode ser por aí também essa questão do Texor eu acho que sim eu acho que o ideal seria com o tempo a não ser que ele morasse no Rio de Janeiro coisa que ele não vai morar então assim aí teria algum sentido mas eu acho que parece uma característica dele pode ser também é porque a gente quando pensa em projeto e tempo a gente tem uma coisa no Brasil muito o nosso imediatismo é foda o qual é o tempo eu fico imaginando quando ele pensa no projeto Botafogo o tempo que ele tem para as coisas o timing de pô já posso me afastar um pouco que está caminhando sozinho eu não sei aí daí talvez a gente só com os anos vai ver mesmo mas o ideal é que chegasse no momento em que você estivesse ali operando os caras os profissionais tocando e ele ali dando a diretriz avaliando ao final de cada temporada e tal e tal fazendo correções de rumo quando necessário eu só acho que um ponto que eu queria até ressaltar que foi um fio muito legal do Tarsilo hoje no Twitter que ele fala sobre a escolha de treinador e tal você falou bem o técnico tem que ser o dono do clube porque é o que ele ele quer ver como o time dele vai jogar no caso do Tex ele ainda tem mais um ponto é que o Tarsilo levanta como é uma rede multiclubes isso influencia por exemplo essa coisa do jogador sair daqui para o Lyon em algum momento até a gente não teve nenhum caso porque ele não manda lá no Crystal Palace mas até dando os olheiros serem os analistas trabalhando junto um cara pintar no Crystal Palace um dia eu acho impossível acho até que o Luiz Henrique é um jogador que tem perfil para se desenvolver na carreira e parar na Premier League física característica tamanho físico cara então assim eu acho que isso faz todo sentido você ter um estilo de jogo em que poxa o cara esteja apto para taticamente ser inserido no futebol europeu sem grandes traumas porque o jogador aqui fica muito estagnado às vezes taticamente bate e volta jogadores de muito talento que às vezes os torcedores dos times se perguntam como é que esse cara foi para lá e não arrumou nada chega aqui porque taticamente não entregou desculpa quer ver um exemplo o Bruno Henrique que é um grande jogador do nosso rival ele banco do Vitor Sá no Wolfsburg o Vitor Sá é um excelente jogador mas eu acho que tecnicamente o Bruno Henrique que tem um jogador de mais valor é chato falar isso de um jogador do rival mas a gente pia falar de futebol não tem problema acho bizarro é tática é tática entendeu então tem jogador que as pessoas perguntam como é que esse cara não jogou na Europa cara e às vezes um e o Lelê cansou de falar isso o cara abaixa tecnicamente dá match dá match encaixa lá então acho que isso que o Tarso não falou faz sentido o modo de jogar faz sentido também para o negócio do texto o que vai facilitar que esses jogadores ficam mais valorizados para quando forem vendidos para a Europa ou para dentro da rua ou fora da rua perfeito perfeito o Lucas de Brito mandou uma mensagem aqui falou assim Depp quem iria para treinador hoje no Botafogo então não faço a menor ideia amigo menor ideia eu não tenho condição de sugerir o nome para o Botafogo não tenho não sei eu não conheço e acho que as pessoas eu posso falar um nome óbvio meu técnico é o Pedro Martins mas e aí quais são as condições para trazer o Pedro Martins como é que está o Pedro Martins lá no Oriente Médio ele tem interesse de vir para cá eu não sei porque tem que ser um nome inviável alguém interessado em vir para o Brasil alguém que o Botafogo tenha dinheiro para pagar ou tenha dinheiro para pagar a multa do cara também então eu não faço a menor ideia de quem poderia ser um técnico do Botafogo mas eu estou alinhado com essa ideia do Texo de ir atrás de um cara que possa reconstruir o que foi iniciado pelo Luiz Castro então o perfil eu estou de acordo agora quem é esse cara eu não faço a menor ideia porque não é nossa hora nossa área de trabalho eu não tenho de repente um fogo status pode chegar ele com os nomes um outro cara eu não faço a menor ideia então por isso que a gente nem fica especulando quando fala alguma coisa quando sai alguma notícia aí beleza a gente traz aqui debate que é nessa birógica que é o setor visitante é um canal mais de resenha do que qualquer outra coisa então eu posso chegar e falar amanhã tem um outro nome aí fala pô esse aqui esquentou a negociação a gente vai comentar pô esse aqui acho que faz sentido esse aqui acho que não tem nada a ver com o que o Texo falou então assim sobre quem poderia ser o técnico eu tô me segurando pra não falar o Cafu aqui mas não faço a menor ideia e o o Paulo aqui Jair Pereira como é que era o Maré Maré Jacaré Jacaré Maré Maré Jacaré o Denis Fernandes falando aqui ó seguinte tragam o Jorge Braga de novo e vamos ser felizes falando sobre o diretor e aí tem aquela frase ou você morre herói ou você vive o bastante pra se tornar o vilão como o Jorge Braga ficou pouco tempo ele não se tornou vilão ele meio que saiu como herói mas depois foi se queimando com as declarações que ele falou mas eu tenho certeza que se o Jorge Braga tivesse continuado mais um ano ia estar pedindo a saída do Jorge Braga porque é assim com todo mundo se não vem resultado dentro de campo se não tem resultado a torcida vai reclamar e a torcida sempre vai querer buscar um vilão sempre foi assim não é só o Botafogo todos os times a insatisfação com o Palmeiras com o Fluminense com o Flamengo é igualzinha a nossa mesma coisa não muda nada né então se o Jorge Braga estivesse aqui iam estar reclamando iam estar reclamando iam estar liberando dinheiro iam estar liberando dinheiro iam estar atrapalhando isso o Jorge Braga não sei o que não quer aumentar a folha o Jorge Braga não sei o que iam estar reclamando aí esse processo até você conseguir essa esses 60% do da recuperação extrajudicial porra meu irmão aí batiu em todo mundo o Jorge Braga ia apanhar pra caralho se ele ficasse mais tempo no Botafogo todo mundo ia odiar é isso infelizmente é isso agora se fosse campeão brasileiro aí todo mundo virava a Deus caramba é Deus meu Deus do céu estátua vai pro muro resultado dentro de campo todo mundo é bom o resultado não tá vindo dentro de campo apesar do cara não ter muito a ver com isso todo mundo é uma porcaria tem aqui o Diego Abel o grande Diego Abel com a chegada do Alan no meio do ano imagino que um volante deve sair nesse cenário de quem você abriria a mão eu emprestaria o Cauê pra dar rodagem eu acho que cara é foda falar isso também porque tu tem que parar pra analisar né mandou uma mensagem aqui tem que responder de bate pronto mas sei lá talvez o Tietê cara talvez o Tietê que eu acho que é um cara que a gente poderia ganhar dinheiro com ele mas assim o Tietê também é um cara que é um coringa no elenco do Botafogo é um cara que joga em várias posições pode quebrar um galho durante uma partida contra o Bragantino ele entrou ali o Júnior tava exausto entrou pra jogar pela ponta direita pode jogar também o cara aquele jogo contra o Corinthians Marçal expulso o Tietê joga 45 minutos pelo lado esquerdo da defesa e vai bem pode jogar também pelo lado direito vai bem é um coringa mas sei lá pensando em grana pensando em grana talvez eu liberasse o Tietê e ia chegar o Alain o Alain ia jogar de segundo volante então você tem ali como primeiro o Danilo o Gregory jogando com o Alain e o Tietê vai ficar no banco mas aí você tem o Marlon também e aí você pode ter a volta do Patrick de Paula poderia ser o Tietê mas poderia ser o Marlon também também pode e isso vai depender muito do Patrick de Paula como é que ele vai voltar a gente até lá vai ter visto já alguma coisa porque se ele voltou em condições porque senão pode ser ele também entendeu ele não sabe e aqui uma outra coisa que o Gustavo está falando aqui ó dentre os volantes o que está com desempenho é o Tietê mas eu não estou levando em consideração isso não aliás eu acho bizarro como a galera descarta os jogadores na primeira oscilação tipo assim o cara caiu um pouquinho de pedido e não presta mais não presta fizeram isso com o Marlon fizeram isso com o Marçal fizeram isso com o Tiquinho fizeram isso com o Eduardo agora a bola da vez é o Tietê Tietê coração gosto muito mas eu estou falando assim vender você pensa em dinheiro quem que pode dar muita grana para o Botafogo ali conseguir um time na Arábia um time na Major League Soccer agora quem joga mais de primeiro volante Danilo e Gregory então eu ficaria com os dois e aí você tem uma porrada de segundo volante se vier o Vasco e quiser pagar 25 milhões 30 milhões no Marlon o cara tem 30 anos vai agora se chega um time da Major League Soccer oferece 5 milhões de dólares no Tietê vai também a gente tem outros vai ter o Alain vai ter o Marlon vai ter o Cauê vai ter o PK não dá para você ter 9 volantes não dá para você ter 7 volantes de qualidade é muito difícil porque os caras precisam jogar mas a gente vai ter também o calendário espero que o calendário do Botafogo seja o calendário daqueles bem que porra preenchidos ali porque cara loucura vai ser esse mês de abril e de maio quarta, domingo quarta, domingo quarta, domingo quarta, domingo aí a gente vai jogar contra a LDU na quinta e estreia no Brasileiro no final de semana contra o Cruzeiro o jogo deve ser no domingo ou na segunda sábado não vai ser de jeito nenhum então assim você joga contra a LDU depois você vai jogar na altitude loucura jogo libertadores pegado porra tu não vai botar o Eduardo no jogo seguinte tu não vai botar provavelmente o Tiquinho também e aí é um erro de planejamento que a gente já falou ah vem o Igor Jesus mas só vem lá na frente e aí a gente vai ver Janderson provavelmente na estreia do Campeonato Brasileiro né outros jogadores ali Marçal acho que não dá pra jogar na quinta e depois no domingo saindo de um jogo desgastante na altitude vários jogadores então vai rodar muito vai rodar muito os caras vão ser titulados na Libertadores e outros vão ser titulados no Campeonato Brasileiro eu acho que vai ser por aí é vamos lá aqui temos mais mensagens mais superchat a ex-amante do Vitor Sá mandando mensagem aqui reforçar rival Flamengo não alivou pra nos ceder os encostados Santos Mateuzinho etc só ceder o Pablo mas os salários são nossos e não tem outros casos eu também não só se pagasse acima do valor de mercado dele e pessoal estamos aqui com mais de 1800 pessoas assistindo mais de 1800 aparelhos conectados e faltam 30 pra gente chegar aos 57.100 inscritos confere aí se você é inscrito se você tá acompanhando a resenha pela primeira vez ou é uma das primeiras vezes que você tá aqui gostou deixa o like e se inscreve também no canal a gente quer chegar logo aos 60 mil já passamos dos 57 agora vamos pro 57 e 100 a ex-amante do Vitor Sá também falando aqui esse Gerlinger não era do Aces visualmente parece tem realmente ali né alguns traços que lembram ali os irmãos Galaga o Gabriel Peregrino olá Depp boa noite que as coisas melhorem pro meu ABC como estão melhorando pro Botafogo do meu pai saudações de Natal Rio Grande do Norte não teve o clássico hoje ABC e Natal o Tales falou que ia acho que era hoje não foi não? deixa eu ver aqui no sofás de coro Medina tá por fora do campeonato Potiguar? era com a América que tem um era com a América ABC ou não? cara eu não sei se de repente hoje a América tava jogando Copa do Nordeste deixa eu ver aqui não rapaz coitado hoje foi o clássico mas foi pela Copa do Nordeste não foi o campeonato Potiguar não 1x0 América de Natal no ABC então amigo aí deve tá chateado aí um abraço aí pra toda é verdade é e tem uma torcida maravilhosa do ABC que eu amo que o meu sonho era fazer parte se eu fosse ocedor do ABC que é o AB Cervejas AB Cervejas eu acho sensacional algumas torcidas maneiras assim pelo Brasil eu gosto muito também da do operário Trem Fantasma eu acho o nome foda porque torcida não é torcida jovem fúria jovem força jovem young flu qual o nome da torcida? Trem Fantasma caralho eu acho muito maneiro e tem o Francisco Martins falando aqui a fase de grupos começa daqui a duas semanas um técnico estrangeiro teria tempo pra conhecer os jogadores e o futebol brasileiro o importante mesmo é o longo prazo acho que a gente tá alinhado que o importante nessa altura do campeonato é o longo prazo não vale a pena você contratar por contratar e antes da resenha terminar Medina que já são quase 11 horas da noite faltou falar do Matheus Nascimento que segundo jornalista que acompanha a Major League Soccer aqui ó o Botafogo recusou a proposta do UFC Cincinnati pelo Matheus Nascimento o Botafogo prefere o empréstimo aqui ó exclusiva o Botafogo recusa a proposta do Cincinnati o Matheus Nascimento em apuração com o território MLS foi informado que o Botafogo recebeu uma proposta de compra o fogão recusou porque prefere emprestar o Matheus Nascimento que tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025 o Matheus Nascimento tá meio que assim num limbo agora né virou terceira opção era a joia tá atrás do Janderson né nem joga não entrou nesse último jogo o jogo pô Cadelo de Taça Rio tá difícil pro Matheus né cara e até o Durcésio comentou que quando ele chegou tinha recebido uma proposta de 10 milhões de euros do Braga e que era só por 50% depois o Botafogo ainda podia ganhar sei lá mais 5 milhões esse é um dinheiro importante assim uma venda até que o Botafogo não tá muito acostumado a fazer na época acreditava-se que o Matheus valia 30 milhões de euros não sei o valor da proposta do Cincinnati mas acredito que não chegou nem perto desses 30 milhões e o Botafogo pensando em emprestar porque provavelmente acredita que ele ainda possa vingar com a camisa alvinegra ou com a camisa de alguns outros clubes da Rouging como é que você vê Matheus Nascimento nesse momento a sua proposta melhor empréstimo acho que oportunidades aqui já deram todas e ele tem que respirar novos ares Medina é como você falou né a gente tá quase chegando no final da resenha e e aí a gente não faltou falar do Matheus Nascimento então eu não vou falar do Matheus Nascimento e como ele não joga eu me recuso a falar dele ele não joga e eu não falo dele e fica tudo certo sem nenhum desrespeito a quem pergunta e nada disso ele não joga eu não vou falar sobre ele porque eu me recuso ele parece uma banqueta do meu bisavô que eu tenho aqui em casa que falaram sempre mantém esse negócio não pode mandar a banqueta tá escondida que ela só servia pra dar a porrada com o pé nela tipo não pode botar nada que mancha então assim é de uma falta de utilidade é valioso pra quem desculpa pai onde você estiver mas assim eu fiquei com a banqueta vai ficar aqui vou morrer com essa banqueta meu filho o problema é que a banqueta no caso o Matheus tá falando aí mas assim tem contato até 2025 então era bom a minha tem mais depois conseguia imagina se eu levasse essa banqueta pra uma exposição podia chegar alguém e comprar essa história ah tem a banqueta é uma banqueta bonita banqueta não fala pelo menos não joga o Matheus joga também quer dizer tipo assim sério mesmo na moral agora falando sério não tem o que falar do Matheus Nascimento cara que eu acho que assim ele não parece querer cara que assim com todo respeito um cara que que era uma expectativa e tal o cara admitir se a reserva todo respeito ao Janderson tá do Janderson pô cara o Matheus tinha a convocação de seleção tudo mais com todo respeito ao Janderson mas é porque o Janderson querendo dar melhor que ele se o Janderson tá jogando é porque o Janderson vai entregar e eu não tenho dúvida e aproveitou melhor as oportunidades né e cara eu não tenho dúvida o que acontece com o Matheus Nascimento assim trazendo agora pra uma análise saindo da brincadeira é muito quando a gente olha pro Cauê e a gente lembra que o Cauê é da mesma geração dele os dois eram convocados direto pra seleções de base às vezes o Jonathan também ia o Gil Wagner esses ficaram mais pelo caminho e o Cauê esse ano apesar de ano passado já ter jogado jogado nos jogos tá saindo e tal mas assim Copa Carioca mas o Cauê esse ano que o Cauê tá começando agora a gente viu duas Copas Copinhas do Cauê o Matheus não teve nada disso então assim já foi uma parte ali foi estragada dito isso e terminando a minha análise e reforçando que vocês assistam quem não assistiu assista tá muito legal cara o podcast não é propaganda do Gabiru que o Gabiru não precisa disso com aquele charme dele não precisa disso o Cadu com a inteligência com o carisma dele não precisam disso mas assim tá muito bom o podcast com o Júnior Santos aí você vê a história do Júnior Santos e talvez o Matheus valesse a pena olhar um pouquinho para ver o seguinte cara dá tempo ainda de eu mudar minha carreira mudar minha história dá tempo sempre dá tempo na vida sempre dá tempo na vida eu acho que não vai ser aqui e tá tudo bem porque criou-se né uma coisa eu acho que é respirar novos asas agora sinto uma resistência nele muita gente fala que é por questão de salário e contrato não sei nem quero saber quanto ele ganha isso aí não me acrescenta a nada mas eu acho que talvez ele olhando a história do Júnior Santos que é uma história peculiar o cara começa tarde no futebol e que há poucos anos atrás estava jogando na Ponte Preta sem nenhuma perspectiva há mais tempo atrás estava jogando em terrão ganhando 300 reais por jogo jogava no final de semana uma história linda estou dando uns spoilerzinhos aqui mas vale a pena é emocionante é engraçado demais porque ele é uma figura muito engraçada e emocionante porque é autêntico é de verdade aquela parada do Júnior Santos não adianta ninguém falar conta assim assado ali é verdade pura jorrada e eu acho que o Matheus podia olhar nisso e falar cara eu quero mudar minha vida eu quero ser um jogador eu tenho capacidade ou então vai ficar no caminho mas aí é a vida cara eu não tenho que falar muito dele mas acho que ele esgotou porque é triste até falar do Matheus porque a gente acaba depreciando a pessoa eu até me envergonho às vezes de brincar tanto mas é isso você vê o Cauê teve todo o processo dele respeitado e aí o Cauê está acontecendo como um jogador que começa a dar pinta também calma começa a dar pinta que vai virar um jogador de futebol é isso galera terminando a resenha aqui agora está rolando várias lives aí do Botafogo deixa eu ver o que está rolando aí vocês querem ficar acompanhando está rolando o Fala Fogão e o Fabiano Bandeira acabou agora mas o que não falta aí é resenha para vocês continuarem aí controlando essa ansiedade até o momento do Botafogo trazer um novo treinador queria agradecer demais a presença de todos vocês agora dá aqui ó não é um beijo na careca do Medina não é mira o QR Code na simples reserva você vai entrar na loja vai se amarrar nas roupas vai ter um descontão aí de 10% do setor visitante botando o cupom setor 10 e ajuda aqui o setor também irmão 57 mil e 74 inscritos faltam 26 para a gente chegar aos 57 mil e 100 ajuda a gente a chegar até os 60 mil inscritos mais rápido possível deixa o like ativa as notificações faço todo aquele buburri e amanhã eu estou de volta grande abraço para vocês Medina quer falar alguma coisa valeu e amanhã e amanhã